Opa, nós ganhamos, velho, eu adoro o Rakim burlando as mecânicas do RPG, velho, caramba, que cara chato, velho, que cara chato, fiquei tirando a roupa, mano, se eu fosse o Cellbit eu ia falar assim, essa lama é paranormal e ela tá grudada na pele de vocês como se fosse uma cola, foda-se, aí eu quero ver, aí você pode ficar pelado, mas o trem vai tá lá pregado no seio, você vai tá sem andar direito. Arrancar a pele, nossa, vai fazer o ritual de descarnar nele mesmo pra arrancar a gosminha. Nossa, velho, você vai comprar armadura na loja da Agatha? Fih, eu não acho nem que vai voltar pra loja da Agatha, eu acho que ou o Noi morre ou o Noi volta e acaba a temporada, não tem mais o que comprar, entendeu? Não tem mais o que gastar dinheiro, porque não vai ter nem oportunidade. Se tivesse delivery, se tivesse como eu pedir no iFood ali, uma regata especial de armadura, uns rituais, aí eu pedia, mas não tem jeito aí. Mano, pior que se a gente fizer dessa forma, eu acho que tem jeito. Tipo assim, ó, agora a gente tá naquela sala lá, se a gente fazer o caminho inverso e voltar lá pra casa da mansão encapitada e chamar alguém, por exemplo, a Ivete pra trazer uns trem pra nós... Tem jeito de fazer isso, eu só não sei se o Cellbit vai gostar que a gente faça isso. Tem jeito de fazer isso.